E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou mostrar como eu comecei a montar o cubo mágico. Então aproveitando que hoje é 1º de janeiro, você poderia começar ensinando muito bem e se inscrevendo nesse meu canal maravilhoso para chegarmos logo a 5 mil inscritos. É só clicar no botãozinho vermelho, inscrever-se, apertar no sininho e colocar em todas. Assim toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado e não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Então para começar, vamos voltar lá para o 2016, mais especificamente 1º de janeiro de 2016. Nesse dia eu fui na casa do meu tio e lá na casa dele tinha um cubo igualzinho a esse aqui, o famoso cubo das americanas. É um cubo bem ruim, mas já é melhor que o de 99. Então meu tio falou assim, Pedro, eu desafio você a resolver um lado do cubo. Então eu fui lá tentando até que eu consegui montar o lado branco. É claro que estava tudo errado aqui em volta, eu nem sabia disso, não sabia que os centros eram fixos, não sabia de nada disso. Mas eu consegui montar o lado branco, então eu fiquei bem feliz com isso. E quando eu cheguei em casa eu peguei um cubo de 99, que não era meu, era do meu primo, era quase igual a esse aqui. Eu não quero mexer nele porque ele vai explodir. Mas ele era basicamente assim. E eu tentei resolver e consegui. Eu assisti nos tutoriais, é claro, mas eu consegui. Então eu fiquei bem feliz com isso. Então, depois de uns 15 dias, eu comprei um Rubik's. Que pra mim já foi uma ótima evolução. Porque eu saí de um cubo de 99 que mal girava, pra um Rubik's que já tinha um giro horrível. Mas era bem melhor que o de 99. Então eu tava gostando bastante de receber cubo mágico e comecei a comprar cubos mágicos diferentes. O primeiro que eu comprei, acho que foi esse que eu vou mostrar agora. Foi um 2x2 de feira. Eu comprei numa feirinha que tinha vários cubos mágicos. Era mais aqueles puzzles de madeira, mas tinha esse aqui também e eu queria tentar resolver. E ele é bem fácil, eu pensei assim, nossa, é bem fácil. Só tem os cantos de um 3x3. Consegui reconhecer que era um 3x3 sem os cantos. E gostei bastante e queria cada vez aumentar a coleção. Então eu comprei também um cubo desse daqui, das americanas. Porque eu queria testar e assim fui crescendo a coleção. E hoje eu tô com 45 cubos diferentes e puzzles também. E tô com um canal com mais de 4 mil inscritos. Então, essa é a minha história, é uma história meio curta. Mas eu queria compartilhá-lo com vocês. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.